Música Olá, no programa de hoje você vai ver Cão Caramelo corre atrás de ambulância com o tutor dentro e consegue entrar Hope Core, conheça a nova trend que espalha felicidade nas redes sociais Um golden corre para avisar um irmão canino surdo quando os tutores chegam Isso é empatia Policiais enfrentam incêndio florestal e resgatam cães idosos Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo do Brasil E notícias locais mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque esta semana Tônio é do tipo cachorro fiel que não abandona o seu humano por nada Tanto é que o Cão Caramelo perseguiu a ambulância na qual estava o tutor por 20 quarteirões O motorista percebeu e parou O cachorrinho entrou e finalmente ficou perto do protegido A parceria entre Tônio e Alejandro é conhecida pelas ruas de Boiacá na Colômbia Mas o motorista de um carro que vinha atrás da ambulância ficou surpreso com a determinação do cão e gravou as imagens O humano foi levado para um procedimento de emergência pela ambulância O cão só se sigou após poder ficar ao lado do seu doutor O vídeo conquistou as redes sociais E se você usa o TikTok com certeza já ouviu falar de Hope Core A nova trend é para espalhar a felicidade nas redes É a melhor que apareceu até agora e está viralizando A hashtag Hope Core já atingiu mais de 8 bilhões de visualizações na rede chinesa E tem mais de 500 mil vídeos compartilhados Vale de tudo Pessoas fazendo o bem para outras pessoas Momentos fofos E até mesmo vídeo de bichos O objetivo é motivar, inspirar e espalhar alegria Em um dos vídeos, uma idosa e um repositor em um supermercado aparecem brincando com as frutas em um momento delicioso Veja alguns outros exemplos E você? Tem algo legal para espalhar a esperança e a alegria por aí? A internet serve para isso Inseparáveis, Maisie é a guardiã de Levi O pastor australiano é surdo e protegido pela Golden Retriever Que avisa ao irmão Canino que sempre que os tutores chegam O vídeo mostrando a interação dos dois conquistou as redes sociais É uma farra essa dupla Eles têm até página própria nas redes sociais para contar as aventuras A tutora, orgulhosa, disse que Maisie jamais foi ensinada Decidiu sozinha cuidar de Levi Espero que ela nunca pare de fazer isso por ele Escreveu Sierra, a tutora, na legenda do vídeo Que emocionou os internautas pela empatia da Golden com o irmãozinho A família é da Carolina do Norte, nos Estados Unidos E essa idosa estava desaparecida há oito meses e foi encontrada da melhor maneira possível Ela apareceu dançando e entregando tudo no palco de um festival de música na Colômbia A ID, como foi identificada de 70 anos, foi gravada no palco com o cantor Rafa Pérez No festival Valenato de Fonseca em Laguagira As cenas viralizaram no país e tiveram mais de 2 milhões de visualizações no Instagram Nelas, a idosa aparece fazendo cambalhotas, piruetas, dando saltos, super feliz com a música Com a repercussão, familiares fizeram contato com a equipe do cantor e explicaram que a ID sofre de problemas cognitivos A cena foi importante para reunir a idosa com a família e o músico postou o desfecho do caso Agradeço ao senhor Rafa Pérez porque me possibilitou encontrar minha irmã, disse uma parente da dançarina Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e comercial e já voltamos com as notícias nacionais Reportagens pelo mundo Entrevistas e cultura internacional Milhares de filmes gratuitos Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias Clique aqui e acesse nossas redes em mais de 89 afiliadas Invista também em seu sorriso Dr. Anderson de Matos Gomes Cirurgião Dentista Especialista em Implantodontia Clínico Geral Atuando em Endontia Canal Prótese e Concertos Dentística Restauradora Cirurgia Contato 22998-340272 Avenida 2, número 55, loja 11, condomínio Germamall, Búzios Manguinhos Próximo ao supermercado Princesa Voltamos com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana Esse menino autista que dificilmente fala fez a alegria da mãe ao soltar a voz cantando só fé no carro da família O aumento foi compartilhado nas redes e já passa das 3 milhões de visualizações Jéssica Rosa e o filho Lucas são autistas e vivem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Nas imagens postadas no TikTok, a mãe Zona explica que o filho é autista não verbal e começou a pronunciar frases há pouco tempo Ele está próximo de completar 7 anos Lucas, que é do nível 1 de suporte, foi evoluindo dia após dia E o sonho da mãe se tornou realidade Empolgado, ele canta muito alto a música do cantor Grelo Enquanto Jéssica filma tudo muito emocionada Que cena mais apaixonante Isso é o poder da música Esse jovem surpreendeu a namorada Quando fez um pedido de casamento Em meio a uma brincadeira de imagem e ação O antigo jogo de mímica Mesmo depois do rapaz se ajoelhar Ela continuou achando que era brincadeira E que fazia parte do desafio Juliano Bessa e Fran Calio São de Goiânia, em Goiás Parecia mais um dia de diversão entre familiares e amigos Mas Fran era a única que não sabia que estava tudo acertado E a brincadeira era só uma isca O verdadeiro intuito era o pedido do casório Juliano começa a fazer a mímica Ele aponta para o dedo, faz o símbolo de igreja E Fran não entende, mesmo tentando acertar Então ele se ajoelha, pega o anel e pede a mão da noiva Que fica muito emocionada Desde pequena eu penso como seria o dia em que eu seria pedido em casamento Disse a noiva Em meio aos incêndios florestais que atingem o Brasil Quase 50 animais já foram resgatados em Tocantins Entre os bichinhos estão aves e répteis E o trabalho é realizado por brigadistas e populares Uma cena super emblemática desse trabalho viralizou nas redes Nas imagens brigadistas dão água para um veado que estava fugindo das chamas Na ilha do Bananal Todos os bichinhos estão sendo encaminhados e atendidos no centro de fauna do Tocantins A Cefal Segundo dados oficiais, entre o dia 1º de agosto e até 10 de setembro 49 animais silvestres foram resgatados O número pode ser ainda maior Porque alguns foram resgatados por populares e atendidos em clínicas particulares O pode foi de Nicole Machado e Ana Júlia Silva As brasileiras levaram o ouro e a prata respectivamente no campeonato mundial de patins no bowl na Itália Elas se consagraram no World Skate Game Itália 2024 Inline Freestyle Senior Feminino Muitos jovens, as duas atletas arrebentaram Aos 16 anos, Nicole Machado conquistou o ouro em grande estilo Assim como Ana Júlia Silva com 14 anos Que também fez bonito Destemidas, elas bombaram nas manobras O programa científico Amazon Face, iniciado em 2014 E localizado a 80 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas Recebeu a visita de participantes do Encontro G20 sobre pesquisa e inovação A tecnologia avalia como a floresta amazônica vai reagir à mudança do clima E consiste em simular o aumento de 50% na concentração do dióxido de carbono Na atmosfera comparado ao atual O Amazon Face é sem dúvida nenhuma uma experiência Que vai elucidar e comprovar em uma experiência em campo E nos ajudar a antecipar o processo de emissão dos gases de efeito estufa E qual o resultado da natureza Disse a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante o evento Na Amazônia Brasileira, a maior floresta tropical do mundo É neste local, a 80 quilômetros de Manaus Que é realizado o programa científico Amazon Face Iniciado em 2014, é um projeto brasileiro Do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Em cooperação com o Reino Unido Os participantes do encontro do G20 sobre pesquisa e inovação Conheceram de perto o experimento Amazon Face Que avalia como a floresta amazônica vai reagir à mudança do clima O guindaste de 45 metros de altura Permite avistar a floresta e toda a infraestrutura do experimento A tecnologia consiste em simular o aumento de 50% Na concentração de dióxido de carbono na atmosfera Comparado ao atual As pesquisas são realizadas em uma estrutura de 16 torres de alumínio De 35 metros de altura O Amazon Face é sem dúvida nenhuma Uma experiência que vai elucidar E vai comprovar Numa experiência em campo Esse fenômeno e nos ajudar A nos antecipar Ao processo de emissão de gases de efeito estufa E do que é que isso acontece na natureza Então é É uma grande experiência E por isso atrai Essa curiosidade de várias partes Dos cientistas do mundo Durante o encontro de inovação do G20 Foi lançado o plano científico Do Amazon Face Que estabelece as prioridades de pesquisa Para os próximos cinco anos Os investimentos brasileiros Por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico São de 32 milhões de reais O Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação É uma proposta da Presidência Brasileira do G20 E tem entre os objetivos Construir uma estratégia de cooperação em inovação aberta Países em desenvolvimento precisam de condições E capacidades tecnológicas equivalentes para reduzir emissões Tornarem suas matrizes energéticas mais limpas e renováveis E responder a crises climáticas de saúde E o governo brasileiro enviou 62 bombeiros para a fronteira com a Bolívia Para auxiliar no combate dos incêndios Que durante 2024 destruíram mais de 3 milhões de hectares O fogo ameaça atingir a Serra do Amolar E a aldeia indígena Guató, no Mato Grosso do Sul Em agosto, a Bolívia solicitou apoio brasileiro A operação coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores E do Meio Ambiente e Mudança de Clima Junto ao Ibama e a ICMBio Em estado de emergência nacional A Bolívia enfrenta um dos piores incêndios desde 2010 São mais de 3 milhões de hectares queimados este ano O fogo no país vizinho já ameaça a Serra do Amolar Santuário da biodiversidade e patrimônio natural da humanidade O incêndio também pode chegar à aldeia indígena do povo Guató Que vivem no Pantanal de Mato Grosso do Sul Para combater o incêndio, o governo brasileiro enviou 62 bombeiros para a fronteira A operação é coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores E do Meio Ambiente e Mudança do Clima Além do Ibama e ICMBio Estamos fazendo a coisa certa nesse momento Que é proteger e agir de maneira preventiva No combate dos incêndios aqui na Bolívia Para evitar que eles atravessem as fronteiras dos três estados no Brasil nesse momento Que são Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Brasil e Bolívia dividem uma faixa de fronteira de mais de 3 mil quilômetros Em agosto, o governo boliviano solicitou ao Brasil apoio para combater os incêndios florestais Além de homens, o governo brasileiro também enviou equipamentos e veículos Temos mais 37 homens da Força Nacional de Segurança Pública Essa é a equipe brasileira E estamos trabalhando junto com o efetivo de aproximadamente 80 brigadistas bolivianos As mulheres representam 68,23% das beneficiárias pelo Fundo de Financiamento Ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, em 2023 Entre 50 mil contratos, negros totalizaram 56,1% Desde o ano passado, o Ministério da Educação implementou ações estratégicas Para fortalecer o FIES e ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil As mulheres foram as mais contempladas com o FIES em 2023 Respondendo por 68,23% do total de 50.186 beneficiados Em relação à raça ou cor, a maioria das pessoas beneficiadas 56,1% são negras Tocantins é o estado com maior percentual de mulheres beneficiadas São 73,7% de um total de 479 pessoas contempladas com financiamento Já o Amazonas é a unidade da federação com maior percentual de estudantes par dos beneficiados 68,62% Desde 2023, o Ministério da Educação tem implementado ações estratégicas Para fortalecer o FIES e ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil Um dos destaques é a criação do FIES Social Que reserva prioritariamente metade das vagas para estudantes Em situação de vulnerabilidade socioeconômica Participantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Cade Único e com renda familiar até meio salário mínimo per capita Também foram instituídas cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência Ampliando o caráter inclusivo e social do FIES Os dados do desempenho do FIES em 2023 estão disponíveis no Comunica.br Portal de Transparência Ativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência Que possibilita consultar as informações sobre programas e ações federais Com recortes por estados e municípios Qualquer pessoa pode acessar, filtrar as informações e baixar os conteúdos Coordenada pelo Ministério das Mulheres e Ministério do Trabalho e Emprego O Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens Tem previsão orçamentária de R$ 17 bilhões Ao todo são 79 ações divididas em três eixos que também abordam aspectos étnico-raciais E da divisão sexual do trabalho, ou seja, das responsabilidades familiares pelas atividades de cuidado A igualdade salarial e laboral entre mulheres e homens e a autonomia econômica estão entre os desafios assumidos pelo Brasil na presidência do G20 e também está relacionada aos esforços do governo brasileiro para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável Número 5 das Nações Unidas Inserindo as mulheres, sobretudo as jovens, negras e em situações de pobreza nas políticas de desenvolvimento econômico e social Contribuindo para a superação da fome e da pobreza O segundo relatório de transparência salarial apontou que as mulheres receberam em média 20% a menos do que os homens no ano passado A diferença é maior do que no primeiro relatório, quando o percentual foi de 19% Segundo o governo federal, isso ocorreu porque mais mulheres foram contratadas no ano passado Mas a maioria carrega os que pagam menos O estudo mostrou que em 2023, a remuneração média das mulheres foi de R$ 3.565,48 Enquanto a de homens ficou em R$ 4.495,39 Nas posições de chefia, a discrepância entre homens e mulheres é ainda maior Eles ganham cerca de 27% a mais Se a análise levar em conta a cor da mulher, a mais de sontagem Mulheres negras recebem o equivalente a 50% da remuneração dos homens brancos Onde estão as mulheres hoje no mercado de trabalho, pelo menos no setor privado Estão as mulheres nos lugares onde ganham os pisos salariais das categorias profissionais Porque é onde tem a mão de obra mais precarizada É importante a gente destacar que a igualdade salarial está prevista desde 1943 com a CLT E que até hoje ela não é cumprida Nós temos um dever agora com a lei da igualdade salarial De fazer com que todos olhem para algo que ninguém quer olhar Que é a exclusão da mulher no mercado de trabalho Para tentar melhorar essa realidade, o governo federal divulgou o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre mulheres e homens A iniciativa é resultado do diálogo entre os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego Com representantes de entidades empresariais e também de instituições públicas O plano contém 79 ações para ampliar a participação, a permanência e a valorização das mulheres no mercado de trabalho Entre as ações estão o incentivo à qualificação das mulheres para cargos de liderança e para áreas ligadas às engenharias e à energia Também está a promoção do aumento de negócios chefiados por mulheres e a ampliação de oferta de vagas de creches e pré-escolas para que as mães possam trabalhar A nossa cartilha com todas as ações, quem é que executa, quais são as metas de cada ação Vai estar disponível no site do Ministério das Mulheres, no site do Ministério do Trabalho Cada pessoa, eu peço que cada pessoa baixe, olhe, cobre, ajude a gente a executar esse plano Que a gente tenha uma sociedade de fato democrática O que significa as mulheres ocupando todos os espaços e ocupar os espaços com igualdade no mundo do trabalho é fundamental Além disso, o governo federal quer conversar com as empresas que apresentaram dados positivos Para que elas compartilhem quais práticas ajudam nessa equidade Uma discussão sobre as boas práticas, como é que as empresas estão exercendo as boas práticas em diversas áreas Porque não é só a questão salarial, mas quais são os benefícios Tem empresa que traz outros elementos que não só da igualdade salarial, que pode fazer a diferença para outra empresa Vamos para um breve intervalo com apoio cultural e comercial E já já voltamos com as notícias locais Com uma arquitetura sofisticada entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins Onde o requinte se faz presente a cada detalhe O restaurante Buzin recebe seus clientes em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado Diversidade no buffet de saladas, carnes selecionadas e servidas na hora Shopping em caneca zero grau, além de uma variedade irresistível de sobremesas O Buzin oferece ainda adega especializada com vinhos nacionais e importados Sushi bar e um atendimento personalizado para todos os seus clientes Buzin Gastronomia, rua Manuel Turilho de Farias, no centro de Búzios A tecnologia transforma uma sala de aula Transforma o improvável em possível Transforma o observar em viver Transforma o conteúdo em interesse para o aluno Transforma o conhecimento em desenvolvimento Transforma a educação em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar o ensinar em aprender Estamos de volta com as notícias locais que foram destaque esta semana O portal Brim esteve na audiência pública de regularização das terras quilombolas Assistam o triste da matéria E ainda dando continuidade aqui a nossa cobertura nessa audiência pública Referente aos territórios dos povos originários quilombolas Aqui da Raza, da Bahia Formosa Que estavam aqui representados e também de Maria Joaquina O procurador da República Que está responsável pelo processo Vai nos dar o seu depoimento em relação ao que está acontecendo Bem, tivemos um dia histórico aqui Um acordo em que o INCRA informou um prazo Que nunca é um prazo satisfatório A gente já está há 20 anos esperando a regularização da terra quilombola da rasa Mas é um prazo dentro do que a gente vê Brasil afora foi uma grande conquista Até o início de 2026 a gente ter a conclusão desse processo O importante é a gente também ter aqui todos os entes federativos Abraçando essa questão quilombola Então a gente precisa até lá, até o final desse prazo Que o município de Búzios Reconheça, respeite esses direitos quilombolas E fiscalize ocupações sobre aquela terra Inclusive a juíza proferiu uma decisão hoje aqui Em que ela determina a averbação da ação civil pública do MPF No registro de imóveis, nas matrículas dos imóveis ali daquela área E determinou que o município não permita loteamentos naquela área E fiscalize ali essas ocupações ilegais Então doutor Leandro, nós saímos daqui com um... Sim, Búzios tem duas grandes vitórias Tem a de hoje na questão do quilombo da rasa e temos o famoso acordo também Que promoveu o retorno do povo quilombola de Bahia Formosa Para a área que a gente conseguiu a devolução E aí também nesse ponto a gente precisa de novo Que o município entenda que aquelas pessoas tem que poder Ocupar aquela área lá, né? Há uma discussão... Respeitar o que foi... Respeitar a lei... Hoje temos uma discussão Como é que vai ser a ocupação Pode abrir a estrada ou não A área já está com os quilombolas Mas o município está ainda engatinhando nessa coisa Autódromo lá não pode ser construído Na terra em quilombola não E essa semana no Mar e Companhia Podcast Márcia Ribeiro recebe as representantes do IAB Marlene Etrit e Helena Maria Ostrich O IAB sempre esteve presente Nessas discussões da cidade, na atualização E vai estar presente nas próximas discussões Que vão acontecer com a reformulação do plano diretor Atualização do plano diretor E a gente espera que a sociedade civil esteja presente E se coloque Porque a gente não quer que as coisas venham somente dos políticos Ela tem que ter uma participação da comunidade, da sociedade Na formulação da cidade que a gente quer A cidade que nós queremos Então, essa é a nossa expectativa E vamos ajudar Sim, tenho certeza Nós observamos um crescimento desenfreado E bem desorganizado da cidade E acho que isso acaba nos mostrando Que a população não conhece o plano diretor E se conhece, não acata Não só a população, como os governantes também Vocês concordam com isso? Eu poderia dizer sobre isso Que o que acontece é que nós temos duas cidades Nós temos duas cidades A cidade que cresce dentro do plano diretor De alguma forma E a cidade que cresce fora do plano diretor É porque tem toda uma população atraída pela cidade Então, é um crescimento desordenado Por quê? Porque nós estamos vivendo numa cidade Essa é uma cidade turística Que tem um grande grau de atratividade Pelos empregos que ele proporciona Que o turismo proporciona E assim acontece Em qualquer outro tipo de cidade Seja indústria Que tiver como atividades principais Então, essa população atraída Ela não dá tempo Para que se organize a cidade E ela vai crescendo As pessoas se viram Elas vão ocupando os espaços Agora, isso é também uma má visão das administrações Essas matérias você assiste na íntegra Em nossas plataformas digitais É só acessar o portal Brim Pebrim.com.br Você já conhece o Shopten? É o canal de vendas do Portal Brim Lá você vai encontrar os mais diversos produtos Comprar com apenas um clique E receber no conforto da sua casa Não deixe de conhecer nossa plataforma Você vai se impressionar É só acessar o nosso portal Pebrim.com.br O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui Eu te vejo no próximo sábado Às 22 horas E mais uma vez Muito obrigado pela sua audiência Assista a estas e outras importantes matérias E nossa programação Através do seu celular Tablet, do seu computador E todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Levando a informação Até você Música Música Legenda Adriana Zanotto